Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Vocês viram o vlog anterior? Eu acho que... Eu não sei se o vídeo que eu gravei ontem ficou alguma coisa de jeito, que é um arranjado comigo, mas foi tipo vlog, uma coisa meio desnorteada, meio amalucada. Espero que tenha saído, sinceramente, porque eu gostei de gravar. Agora não sei se durante a edição vai ficar alguma coisa de jeito, porque foi uma coisa que eu decidi fazer e é preciso me fazer e fiz. Mas, resumindo, se caso tenha saído esse vídeo, falei que não ia ter tempo de fazer a mala que estava a chegar à casa muito tarde. E é verdade, hoje acordei às 7 da manhã... Não adianta adormecer tarde, eu acordo sempre à mesma hora. Acordei às 7 da manhã, já mudei a minha cama, já pus roupinha lavada na cama para quando chegar de Guimarães estar tudo impecável e dormir numa cama super fresquinha e já fiz as malas. Eu, ainda bem que não me puse a cismar nas coisas que tenho que levar, então fui correndo cada secção do meu quarto e da casa de banho até ter tudo o que precisava. Eu acho que não me esqueci de nada. E mesmo que me esqueça, o meu pai, entretanto, leva, porque o meu pai não vai hoje. Eu e a minha mãe vamos hoje, depois o meu pai vai ter-se a fértil a ter connosco. Então, está aqui tudo já. Olhem só. Esta mala tem só coisas de beleza, aquela mala ali é da Prozis. Tem roupa, eu não vou levar montes de roupa, não vou, porque, pronto, uma pessoa vai estar em família e vai estar colchando, então levo mais fatos de treino, levo só uma mudazinha de roupa, tipo umas calças de gangue, umas t-shirts, para alguma eventualidade, um casequinho de rapa e nada mais. Levo também o computador, porque tenho coisas a fazer durante a semana, tenho trabalho para fazer. E é isso, amores. Nada de especial. E agora estava aqui a olhar. Olhem só. Ainda está aqui o calendário do mês de Abril, porque o tema do mês de Maio já está decidido, os roteiros já começaram a ser feitos, os designs também, as imagens que vão dar início ao novo mês, ao novo tema do mês. Mas o calendário não foi finalizado. Isso é bom. Não é propriamente bom, mas, a sério, já está aqui. Está deitar fora. Que estranho ver o parede sem nada ali. Quando eu chegar, espero colocar ali o calendário, já de Maio, mas, obviamente, que apesar de não haver calendário, durante a primeira semana de Maio, vai haver a divulgação do tema deste mês. Portanto, passem no Insta. Eu vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição para vocês seguirem. E então, é isto, amores. Estou um bocadinho cansada, mas a viagem não é muito longa. E vamos parar, em princípio, em Vila Real ainda. Não vamos almoçar cedo, mas a minha mãe já adiantou o almoço, depois a Ana faz um arrozinho e comemos juntos. Por isso, não há problema. Está tudo controlado. A única coisa que me falta fazer é separar o calçado, que também não é nada especial. Vou levar uns tênis de calçados e vou colocar os tênis de ginástica e as botas no saquinho à parte. E fora isso, nada. Não há nada para fazer. Ah, colocar aqui as chaves e os cartões e a carteira e o lenço de papel, dessas coisas, dentro de uma malinha. Ah, tiracol. Normal. Então, vou fazer isso agora e vamos nos vendo ao longo do dia ou ao longo do fim de semana. Espero que este vlog fique alguma coisa de jeito, porque normalmente, quando estou cansada, até me esqueço de gravar vlog. Fico mesmo, assim, meio atordoada. Hoje é sábado e usei a Rose Skin, na mesma. Vou levá-la para usar na quarta-feira. Esta é a tal mala, onde eu coloquei a minha roupa. É uma mala de ginásio. Eu couro aqui a minha roupa todinha. Roupa interior, inclusivamente. Tudo. Tem aqui uma bolsa na parte de trás. Na parte de trás, não. Na parte de baixo. E aí, este fecho grande. Tem roupa. Só ficou isto de fora, porque, enfim, é um casaco. Aqui a mala do computador. Aqui não tenho mais nada... Ah, se calhar preciso de um saco, porque eu tenho aqui um saco para colocar o calçado. Vai ser um saco destes plásticos, é melhor, não? Tenho aqui um saco, vai. E aqui já tenho o computador, os cadernos, a agenda, canetas. Está tudo, assim, orientado por aqui. Estão a manta para mim? Eu acho que não. É para a Titi. Dá cá, que a Titi abre. Não. É para mim. Uau! É de uma... É de polícias! Para não variar. Muito original, não é? Sim! Vai, mas não está só isso no saco. Este também é para mim. Também é um brinquedo. O que é que tu achas? A palpa? A palpa. Tenta a desenhar. Mas já tens brinquedos da mãe, não dá? Uma roupinha! Gosto de graça, porque é lixo a roupinha. Dá, mamã, para o ver. Que zira, filho! Olha que zira! Mas isto eu gosto demais! Então, olha... Olha, olha, então também se gostas isto mais, vais andar nu e vais vestir. Está um gelo aqui em Guimarães, que vocês não imaginam. Enquanto vinha a conduzir, claro que o sol bateu no carro, o carro fechado, ficava muito quente. Mas... O vento é frio e a verdade é que eu não trouxe roupa para o frio, não trouxe mesmo. Trouxe alguns fatos de treino, mas não trouxe roupa para vestir por dentro dos fatos de treino. Trouxe só um casaco de napa. Enfim, o que é que acontece? Durante os próximos dias parece que vai estar muito calorzinho, mas à noite volta a esfriar, portanto a temperatura mínima é muito baixa. Estou a falar do tempo porquê? Porque é uma coisa importante a ter em consideração ao fazer a mala. E eu pesquisei antecipadamente, obviamente, o tempo que ia fazer, em princípio, esta semana, aqui em Guimarães, mas... Não sei se foi muito inteligente. Alguém disse que fiz a mala um bocadinho à pressa hoje, porque não tive assim muito tempo de fazê-la ontem. Estas olhadas estão do pior. Obviamente que trouxe os tampões para dormir. Eu vou mostrar-vos o quarto do Alexandre como é que está, porque é lá que eu vou dormir. E o Alexandre está super feliz, porque ele adora dormir na cama no chão. Que é um colchão normal, mas no chão ele adora, porque sente que é um acampamento, uma coisa diferente e ele adora. Está aqui a caminha dele, assim que eu chego ao quarto há pouco, já queria saltar para aqui e para cima. Está muito fofo. Esta é a cama onde eu vou dormir, que é onde normalmente o Alexandre dorme. Não sei porque é que está aqui o meu casaco, vou pendurá-lo ali no roupeiro do outro quarto. Onde eu costumo ficar quando venho sozinha. E onde ficam os meus pais quando o vimos todos. E aqui está a cabana dele. Estão a ver? Muitos giros, cheio de brinquedos, livrinhos, o normal. Ainda não desfiz as malas, nada. Está tudo ainda dentro dos sacos. Está tudo aqui dentro dos sacos como chegou. Só tiramos as coisas do carro e mais nada. Passámos a tarde a brincar com a Alexandra e a conversar e mais nada. É isto. Estou assim nestes preparos porque fui lá fora a fechar o meu carro, o vidro que estava aberto, e está muito, muito frio. E eu não consegui tirar isto mais. Eu só trouxe esta camisola térmica que tenho vestido hoje. Eu acho que eu vou lavar no banho e se for preciso volto a vestir nos próximos dias porque isto não está muito fácil. Lá estamos, está mais frio do que aquilo que eu esperava. As noites estão muito frias. Ai, não me lembro, deixa eu estar aí. Olha, está para a caneta onde estava, filho? Estava aqui. Domingo, já é domingo, hoje. Estou com este aspecto. Estou a ver. Coloquei a shampoo a seco no cabelo, mas não sei se isto ficou legal. E é muito engraçado porque tomámos um pequeno almoço tarde, mas já está a minha mãe de roda de fogão. E agora vamos fazer um bolo. Que bolo é que vamos fazer, afinal? Vamos fazer um bolo preto de canela. Bolo preto de canela. É aquilo que fizeste no outro dia, hein? Sim. Vamos fazer aqui, vamos fazer. Pronto, a minha mãe é assim. Experimenta um bolo. Fica bom, depois fazes aquilo até se fartar. Não, então... Olha só que experimento. Olha esse o fermento. Não, é bom. Aqui atrás. Oi. Está lindo. Lá se tem. Lá se tem. Lá se tem. Lá se tem. Lá se tem fermento. Então vamos aqui fazer um timer lapse quando o bolo começar a ser feito. Queres deixar a receita de bolinho? Isto é um bolo, é uma receita super antiga que a minha mãe diz que a mãe dela já fazia na altura da Páscoa. É, eu já há muitos anos que não fazia. Fiz agora na caspada. Ou seja, ela fez depois para recordar o bolo que se fazia na infância dela. Adolescência mais, não? Já há muitos anos que não o fazia. Então eu vou deixar na descrição a receita, se me lembrar. Estou a brincar, vou me lembrar. Pode ser uma foto já, se quiseres. Já não dá. Mas pode ser uma foto já, isso sim. Para evitar esquecer. Então vou fazer isso. O bolo já está batido, está prestes a entrar no forno. Afinal, estávamos ali a preparar o almoço e minha mãe deu-se conta que faltava farinha para finalizar o creme do almoço. O almoço também é muito bom. É um almoço que o Alexandre adora. Então a minha mãe fez o almoço a pensar no Alexandre, que é massa de picado. Que é uma massa que leva um creme de bechamel e massa picada com molho de tomate no meio. E vai ao forno a gratinar com pão ralado por cima. É uma coisa muito simples. Esparguete. A massa é esparguete. O que é que acontece? Falta farinha para fazer o molho. Então vim agora aqui ao supermercado no instante com uma listinha de compras que já tínhamos feito para vir aqui, eventualmente hoje ou outro dia, não é? E vou então entrar no mini preço com um saco do Intermaché. Quem mais? Quem mais faz coisas desse tipo? A sério, vou agora entrar e vocês vêm comigo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu acabei agora de fazer um exercício Hoje é segunda-feira Trouxe a cena para fazer exercício A única coisa que eu não trouxe foi o tapete E os pesos Mas não faz mal fazer sem pesos também de vez em quando E o tapete, eu faço um tapete de brincar De Alexandre, que é perfeito para isso E já fiz o exercício E agora vou tomar um ducho, vou arranjar-me Hoje de manhã não está ninguém em casa Se bem que hoje a Ana e o meu irmão Não vão ficar em casa E o Alexandre sai pouco depois da hora de almoço Da escolinha, portanto Neste momento não está ninguém em casa Para além da minha mãe Mas depois vai ficar a casa completa Já já E eu não paro de espirrar Não paro de espirrar Eu já não vim a Guimarães há muito tempo Eu lembro-me que quando Na altura em que eu estava a fazer o doutoramento Quando vim a cá E antes disso também Já reparava nisso Quando eu ficava muito tempo sem vir a Guimarães Eu chegava e tinha sempre uma mini constipação Eu ficava sempre com a garganta a arder muito Com muitos espirros Com muita congestão nasal E isto pode ser por vários fatores Eu acho Que isto não acontece ao longo do ano todo Mas agora como é primavera Pode-se agravar um pouquinho Por causa Das loucuras que andam no ar Não é? Mas eu acho que Que eu sou realmente sensível À mudança de Clima E é muito diferente Traz os montes É muito mais checo E o ninho é muito mais úmido Então eu acho que Sente muita diferença Eu sinto muita diferença Quando chego aqui Nos primeiros dias Depois volta tudo ao mesmo Mas não sei se vocês estão a dar conta Mas eu estou assim um bocadinho Ruca E sinto a garganta A picar quando engulo E tudo mais Que é O que eu costumo sentir Sempre Que estou muito tempo Sem virgo e mais E bem Acontece sempre isto Por isso Olhem Estive a fazer exercício Com várias interrupções Para desbloquear aqui o nariz Mas E até a enchada e tudo Mas Estou a sentir bem Dormi bem esta noite Acordei várias vezes Porque tive um sonho Bastante repetitivo E acho que já tenho roupa demais Porque o tempo já começou a aquecer Esta semana vai ser mais quentinha Durante a noite não Mas se aquecer durante o dia Acaba por Aquecer a casa por dentro E durante a noite a casa não tem tempo de arrefecer Não é? Se calhar vou tirar esta roupa Porque eu tenho aqui muita Não estou a falar desta roupa Estou a falar mesmo da roupa de cama Por isso Vou Tomar banho Arranjar-me Comer E Tratar aqui das camas Fazer as camas todas Porque eu costumo ser a camareira Costumo ser a camareira Daqui de casa E eu adoro Não me importo nada com isso Com essa minha tarefa O senhor está fazendo barulho Não está? Então o senhor ali a compor os caminhos Fazer imenso barulho Alexandre detesta barulho Então está-se um bocadinho Aborrecido O sol está Maravilhoso Está um dia mesmo 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 quente e bom Estive a compor cabelo Mas seria portálogo Porque hoje está muito calor Trouxe só duas t-shirts E muitos fatos de treino Mas não sei se é roupa fresca o suficiente Para esta semana Porque está mesmo muito calor Da próxima tem um fatos de treino Preto, escuro Que aquece muito o sol Olha a água rosa Uma bolsa de um cedinho no dedo E agora está a colher assim Alexandre Está a fazer um escândalo Mostra cá Alexandre Eu para ver a ferida dele Tenho para os óculos É uma vergonha Ontem quando fui buscar o Alexandre À escola Fiquei cheia de calor Apesar de só ter mesmo A café de treino Não tinha nada por dentro Mas era de manga comprida E apesar de ter um tecido Bastante fresquinho Fiquei com calor Depois aqui em casa Fiquei com muito frio Porque a casa ainda está Fresquinha Pronto, ainda não aqueceu Hoje o tempo voltou a abrir bastante Está muito sol Então já arrisquei manga curta É claro que se ficasse em casa Ia ter de vestir um casaco E não ia sequer vestir manga curta Mas pronto Agora vou à rua com a minha mãe No instante Vamos aproveitar que aqui perto Existem umas lojas bem grandes E vamos lá ver umas coisas De decoração Inclusive uma cortina nova Para o meu quarto Eu não quero uma cortina De tecido normal Mas aquela que lá está Para quem segue aqui os vídeos Há mais tempo sabe Que é uma cortina Que não dá propriamente Para tirar Ali diariamente É uma coisa mais fixa Então para limpar a janela Para abrir a janela Para arjar o quarto Não é assim a cena mais prática Aquilo na verdade nem é uma cortina É uma persiana Que comprei no IKEA Uma coisa super barata Que era só colar ali mesmo Enfim Vamos agora ver E depois eu partilho com vocês A nossa ida Às compras hoje E vamos ver se encontramos Alguma coisa de jeito Música Sim, olha Mas não parece Nem parece a gente Não vi ali nadinha com brilhantes Assim Assim muito espampanante Nada Eram coisas bem usáveis Não achaste? Não Nadinha, nadinha, nadinha Estava muito bem organizado Porque a minha mãe gosta muito De ver essas coisas Muito bem arrumadinhas Estava muito bonita Sim, sim Já precisava de lavar este cabelo Está duro Ou passa aqui a minha mão Passa aqui a mão Ainda pensei que eu esvoia já Está duro Não lavei porque Estava à espera que o Mano me ligasse Me ligasse Dissesse que éramos para ir Não sei onde Então não tinha tempo De lavar esse carro E ficar com uma juba Afinal tinhas Tinha mais ou menos Porque também não tínhamos tempo De vir aqui À que horas são? Já são meio dia Vamos embora Isto Não há assim tanto tempo É tudo a correr Quem é que vai fazer agora Um lanchinho aqui Nesta mesinha Não temos Pois não Não tenho Tens tu É então desinfeta as mãos Que lindo o rio O meu pai chegou antes do almoço Do Douro Veio uns dias depois Porque eu tinha o que fazer Lá no Douro E agora Fomos buscar o Alexandre à escola Depois do almoço E agora viemos aqui Para este parque Que eu já vos estava A mostrar umas imagens Antigamente Quando eu passava mais tempo Em Guimarães E mais tempo Em casa do meu irmão Eu vinha aqui imensas vezes Eu acho que partilhava com vocês As minhas caminhadas Por aqui e tudo Principalmente daquele lado dali Daquela margem do outro lado Mas este parque é lindo É o parque das Taipas É muito muito bonito Então decidimos ir buscar o Alexandre à escola E já que estávamos todos Preparámos uma marmita Com o lanchinho dele E viemos Dar-lhe o lanchinho aqui Então foi tipo um piquenique Ele ficou super feliz E daqui a nada Ele vai procurar os patinhos Porque ele anda sempre Para procurar os patinhos Aqui costumam haver Bastantes patos Eu lembro-me Quando vim a caminhar Muitas vezes trazia pão Para dar aos patos Era uma coisa Que eu gostava bastante de fazer Estes vlogs estão muito, muito esquisitos Muito esfalcados Mas espero que vocês tenham percebido O que aconteceu neste vídeo aqui Viemos para Guimarães Para aproveitar a família O meu irmão está de férias O Alexandre continua na escolinha E então nós temos aproveitado estes dias Para resolver algumas coisas aqui Em Guimarães Mas principalmente para estar em família Inclusivemente Eu esta semana Limitei a minha agenda Ao mínimo O tema do mês já foi anunciado Ainda vão sair Algumas coisas ao longo da semana Sobre o tema do mês Que é Dizer não Lá no Instagram Passem no Instagram Vou deixar aqui o arroba E também o link na descrição Vou editar obviamente os vídeos da semana Terça, quinta e sábado Há vídeo novo aqui no Youtube Mas fora isso Mais nada Mais nada E-mails obviamente Vou responder E comentários E directs Portanto A lista tem É assim tão pequena Mas As tarefas vão ser reduzidas Então ao mínimo Para que possa realmente Aproveitar a família Nestes dias Não é? Visto que já não os vi Desde Natal Creio que meu cabelo está tão louco Já não lava há imenso tempo Coloco shampoo seco O cabelo fica bem durinho Fica com corpo Fica bonito Mas fica com textura Então amanhã já tenho mesmo de lavar E amanhã vai ser um dia também de trabalho Por isso Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Amores Cliquem no gosto Subscrevam o canal Para não perderem os próximos vídeos Um beijinho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.